Tamo junto mano O Anderson Castro de novo O Bila do Podimestre sempre diz que o Johnny transformou seus haters em fãs, vocês concordam com isso? Eu concordo Mano, então, vou te falar Eu tinha um ódio de hater Que você não tem noção Mano, o nego falava que eu era muito treteiro Não é que eu não era muito treteiro É porque os haters ficavam na minha cabeça 24 por 48 Parceiro, eu sou favela Eu não tava ligado como é que era a internet Então o vagabundo ficava Eu já gravava o bagulho Vai se fuder, vai tomar no cu Mano, eu acho que você foi um dos primeiros Que passou pelas polêmicas de batalha Se não foi a maior polêmica das batalhas Até hoje, esse nego falar em batalha Orocho, todo mundo grita A rima não precisa nem ter Não precisa nem ser uma rima boa Acho que o Mikezinho tem alguém semelhante Tá ligado? É, pô Não, não, pela mesma situação não Mas papo reto Tiago tá até ali A rapaziada O bagulho de batalha é uma rivalidade A rapaziada comprou que tu era invejoso E a rapaziada comprou que eu era um decorado Como que chegou Como que chegou Nesses finalmentes aí de invejoso Como que foi esse percurso É porque tem que ter um herói e um vilão, tá ligado? Teve uma edição Que nós já tava tretado Eu e ele particularmente Nós já tava tretado o dia todo, tá ligado? Porque não, nós é amigo Tem um dia que nós agora Prazer, né? Todo dia tu e o Mikezinho são amigos Mas vai ter um dia que você vai tá com choque Que você vai tá Fala, mano, vou nem falar com esse mano Não vou me estressar com ele Nós já mandou um tomando o cu fácil Sim, então é Vai, vai Aí tá ligado? Aí tá ligado? Aí suave Teve um dia que aconteceu o bagulho Eu tava meio puto com ele já Aconteceu uma batalha E, na minha opinião Ele não ganhou a batalha Até hoje eu tenho essa opinião Que essa batalha pra mim Ele não ganhou Não era nem quanto a mim Mas, pô, eu tava na batalha Eu posso ter uma opinião Igual vocês de casa Tu lembra a batalha que era? Mano, eu não lembro Não lembro, puto Pode ser, muita batalha E muito baseado Não lembro, mas vamos lá Eu sei que o bagulho é isso Não, maconha você perde a memória recente Mas faz tanto tempo que a gente fuma Que eu já não lembro de porra Lembra tanto tempo Pô, eu te falo Paz, eu era igual um peixe Sempre fui igual um peixe Sempre foi bom de esquecer o bagulho Eu tava Porra, eu te falo Que eu já perdi de Hum, é, voo Carteira Celular Deus me livre Hoje eu tô mais esperto Porque daqui a pouco Eu posso esquecer meu filho em algum lugar Tá ligado? Então eu fico mais esperto Tá ligado? Mas aí Hoje mesmo Nós vindo pra cá Nós quase chegando Esqueci o quê? Ah, eu esqueci a porra da carteira, fi Como que eu esqueço a carteira? Com identidade, dinheiro, cartão Mano, como que eu esqueço a carteira? É por isso que você tem produtor, né, mano? Produtora, na verdade, né? E aí, parceiro, parceiro Mulher é cinista na produção Cara, é faixa preta Tem ela pulando o B.O. Às vezes que eu falo Caralho Aí, aí, continua o... Ah, tá, da batalha Aí, suave, né? Foi mal, rapaziada Porque o bagulho é... É, mano É porque, mano Nós faz podcast há muito tempo Às vezes, né? Começa a falar outro assunto E não termina E a rapaziada fica muito puta com isso Chinga a voz pra caralho Fica muito puta Quando nós troca o assunto Aí, na real O bagulho da batalha Pensando bem Hoje em dia Que eu sou mais maduro Eu teria até que analisar a batalha de novo Porque como eu tava revoltado com ele Poderia ter causado alguma coisa No impacto da minha escolha Se bem que eu acho que não Mas pode acontecer Mas, suave Aí eu achei que ele não ganhou aquela batalha Tudo bem, tudo bem Mas, até então O mano era o dono da casa, parceiro Então, tipo assim Vamos botar Tem batalha que tu olha Tu vai falar Ah, ele não ganhou essa aí, não Mas ele ganhou Como você pode olhar a batalha e falar É, Johnny, não ganhou essa aí, não Mas eu ganhei Certo? Sim, acontece muito Acontece Aí, aconteceu esse bagulho De eu não ficar contra ele Tá ligado? Ele puto, pá Chorou os caralho no dia Por que você falou isso? Ele chorou e tudo É, mano Tava meio emotivo A gente já conseguiu O bagulho, pá Chorou Aí ele foi Chorou, pá O caralho Aí Falou Pá, não sei o que, mano É Tu tá contra mim Bá, bá, bá Falei, mano Tô contra tu não, mano É só um bagulho de batalha Pá, o caralho Mas, sabe que até então Nós não sabíamos que o bagulho Era filmado Nós não tínhamos essa maldade Tá ligado? E tava sendo tudo filmado E tudo filmado Rolando mó diálogo Caralho, os caras filmam Até vocês conversando, viado O bagulho era muito, muito Caralho O bagulho era muito novo, mano Mas nós era de bobeira, parceiro Até então Mano, quando eu colhei no tanque Como eu falei Não sabia nem o que era Roda Cultural Eu ganhei a primeira edição do tanque Que eu colhei Também porque o Orochi Não batalhou Porque o ódio que ele tava de mim Já tinha acontecido isso? Já tinha me jantado Já Não, esse bagulho não Falei depois Já tinha acontecido O bagulho da festa Já tinha acontecido No dia que eu colhei Acabou que nós ficou fumando vários Aí ele não queria batalhar Ele falou Não, vou botar teu nome Mas não vou batalhar não Falei, nem coloca meu nome então Aí um parceiro que tava comigo Botou meu nome Filha da puta Léo, arrombado do caralho Botou meu nome Salvou sua vida, velho Mano, você é louco Mas que isso? Não se faz isso não Tem que dar um salve Tem vários relatos assim, mano Essas pessoas salvam vidas, mano Tipo assim Só que você falou assim Mano, eu acredito nesse cara Eu acredito nesse cara Eu acredito nesse cara Pensei de coisa que não ia ter acontecido Na cena do rap Se ele não tivesse colocado seu nome Esse dia Que mulher que vacilão Botou meu nome Quem gosta do Johnny Agradece aí Aí já puxou ele Uma cantina de 5 litros Que nós bebeu Fiquei Tchou, tchou, mary Eu já cheguei no bagulho lá Pensando Mano, vou gastar todo mundo Vou falar Aí quando chegou o maluco Primeiro pra arrumar Foi eu falar da mãe dele Eita porra E já era permitido Era permitido Era legalize 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 Nunca ligavam pra porra nenhuma Tipo, sempre foi suave Aí depois dessa batalha Vocês batalhou? Não, nós batalhou Teve umas 3 edições ainda Que nós não se encontrava Nem pelo caralho Aí o que tinha acontecido Nessa edição que eu ganhei Primeira vez que eu colhei Eu ganhei a edição Ele me desafiou Depois na edição Sendo que o final dessa edição Foi eu e o Samurai Aí virou batalha de dupla Então sempre rolava desafio Já dele Sim, o pau quebrava Aí ele foi e chamou o JR Pra ir de dupla com ele Que era um mano vesgo Que na época O mano rimava Que era um cão Só era vesgão Era muito bom Não, mano Imagina se que era mulano Maluco Não, os caras já da gastação Aí chega o mano Com o conteúdo inteiro Ele é vesgo Não, mano Vinha inteligentão Mano, era sarna Aí ele falava Que não sei o que Que não sei o que lá Tipo Eu vou te atropelar E tu vai parar na Sei lá Na SAMU Aí eu falava Teu olho parece um giroflex De ambulância Foda-se Ele falava Eu rimo pra tirar Mano da boca Eu falava Se tu for olheiro Tu vigia as duas entradas Era esse vídeo Foda-se Foda-se Esses caras É os que mais Perdem a linha, né Vazeiro Roubava Aí, vazeiro Aí que nós teve esse desafio Esse dia, tá ligado Mas demorou muito Até começar o primeiro Johnny Oroz Tá ligado Demorou muito, muito Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir O episódio completo Acesse o card aqui ao lado E se você quiser